Olá, pessoal! Meu nome é Thalita e esse é o meu Book Haul de Julho! Hoje eu vim falar pra vocês sobre os livros que eu comprei no mês passado, em julho, e que futuramente serão resenhas ou livros no mês, livros lidos no mês. Em primeiro lugar, eu comprei e já estou lendo a Lista Negra da Jennifer Brown, recomendadíssima pela Pam Gonçalves, blogueiríssima, queridíssima Booktube, que agora vai escrever um livro e a gente aqui está desesperado já esperando o lançamento do livro, que só vai ser ano que vem. Mora, pães, cresce esse negócio rápido aí, minha filha. A Lista Negra vai contar a história de uma menina e um menino que escrevem uma lista de nomes de pessoas que eles não gostam, e aí esse menino dá uma surtada louca e mata essas pessoas. Essa menina consegue salvar uma dessas pessoas, só que a escola inteira culpa ela por ter sido a culpada. E é nesse contexto aí que acontece a história. Parece ser interessante. Pra completar, o quadrinho que eu comprei no mês passado, eu comprei o Alice no País das Maravilhas, que é o número 2 do 1 de 2 que tinha, e é um mangazinho que conta a história da Alice. É bem interessante. Ele conta aquela história que foi refilmado na Disney com o Tim Burton. Então, é aquela história lá do filme da Disney com o Jolly Depp e aquela menina com o levo esquisito que eu não consigo pronunciar. Tô sensacional hoje com as palavras. Tô super assim, falando muito bem, tá? Por culpa do Victor Almeida, do Geek Freak, eu comprei Ela Não é Invisível, que é o livro que conta a história sobre uma menina cega. O pai dela é um escritor que desaparece numa viagem, e ela fica sabendo dessa história de desaparecimento e resolve ir atrás do pai. Só que como ela é uma menina cega, ela rapta o irmãozinho caçula dela pra ser os olhos dela nessa viagem. Parece ser um livro bastante interessante, e eles dois só tem o caderno de anotações do pai pra poder achá-lo. Então, assim, é uma aventura na cidade, na qual eles têm que depender e confiar em muitas pessoas. Por isso que ele tem escrito aqui, fé, esperança, coincidência, obsessão, onde elas te levarão? Esse livro é do Marcos Sedgwick. Eu não sei ler isso, gente. O nome dele é Marcos Sedgwick. O primeiro comprado desse mês que eu realmente fiquei apaixonada, quando eu vi, foi A Menina Supermessa, da Caitlin Earle Kiernan. Gente, esse povo tem nome estranho, né? Dá pra ser assim da Silva, não? Do Santos? Assim, Pereira? Essas coisas assim, fácil, não? Tem que ser... Caitlin Kiernan. Entendeu? É o nome dela, entendeu? E esse livro aqui, ele é uma edição especial. Ele veio aqui em capa dura, imitando aqui um diário bem bonito. As páginas dele são super pink e ele veio com uma fitinha pra você marcar. E um desenho pra você colorir, nessa vibe aí de desenhos para colorir. Ele veio também com um marcador de página do livro. E ele, por dentro, é super lindo. Esse livro é da Dark Side. E tudo que é da Dark Side é muito lindo, né? Então, assim, você vê que a arte dele é muito bem feita. Ele é todo muito bem feito, assim. Muito sensacional. É um livro que eu esperei realmente pra comprar a edição especial, porque realmente estava muito bonito. É uma história de... Tem umas coisas... Eu não sei a história direito desse livro, mas parece que é uma história que envolve várias criaturas mágicas. Meio macabras, assim. Não saber bem. O livro que eu sempre quis ler, mas eu nunca li, foi o Neuromancer. Do William Gibson. E eu comprei esse mês e eu tô super ansiosa pra começar a ler esse livro. Esse livro aqui, ele é meio cyberpunk, meio Blade Runner, sabe? Assim, é um livro... Que esse livro já é bem antigo. E é um livro bastante interessante pra quem gosta desse tipo de fantasia. É meio geek, né? Bastante geek. Então, assim, é uma coisa que eu gosto muito. E eu sempre quis ler. O cara aqui do personagem é um hacker. Então, assim... Outro livro que eu comprei foi o Rebeldell. Que todo mundo me falou desse livro. Todo mundo estava falando que era muito bom e tudo mais. Eu comprei esse livro em inglês, que ele ainda não teve. É sempre português, eu acho. É a história de uma menina que descobre que ela tem umas coisas, umas habilidades especiais. E que ela tem que proteger certas pessoas. Só que a pessoa que ela é designada pra proteger é uma pessoa que ela detesta. Nossa, eu ia adorar estar no lugar dela. Só que não. E, enfim... E aí, assim... Essa é a única coisa que eu sei desse livro. E parece que esse livro é bastante interessante. Porque eu achei interessante a capa dele. Porque, tipo, é toda frufruzinha com uma faca enfiada, assim, no frufru. Então, parece ser legal. Esse livro é da Rachel Hawkins. E lá fora ele tá fazendo bastante sucessinho, assim... E aí eu quis ler também. Comentos sacaneandas, amiguinha. Laísi, olha só o que eu comprei. O box dos instrumentos mortais holográfico. E nesse box são seis livros dos instrumentos mortais que eu nunca li. Mas, agora, nós vamos conseguir ler os seis. Nesse box vem A Cidade dos Ossos. Todos os livros são da Cassandra Clare. Tem A Cidade das Cinzas. Cidade de Vidro. Cidade dos Anjos Caídos. Cidade das Almas Perdidas. Cidade do Fogo Celestial. Todos holograficamente holográficos. Porque quando eu decidi que eu queria ler a Cassandra Clare, eu queria a coleção. Queria bonitona, assim, e coisa e tal. Só que aí, quando começaram a surgir os últimos três livros, eles começaram a fazer os primeiros três livros não mais holográficos. E era uma versão muito angelenta, muito feia. E eu não queria comprar aquela versão. Eu queria comprar todos os holográficos. Ou tem tudo holográfico, ou não tem nenhum holográfico, pô. Né? E aí eu fiquei super feliz que eles lançaram esse box. E aí eu comei. Viu, Laísi? Compra o seu logo, menina. A Laísi, gente, é do blog. Do canal Boards & Books. O canal dela também é super sensacional. Ela tem umas tags ótimas, umas tiradas sensacionais. Eu super recomendo. Vou deixar o canal dela aqui embaixo pra vocês irem lá ver depois, tá? Outro livro que eu comprei também foi o Perdida. Que também faz parte de uma trilogia. A Karina Arrissi é uma escritora brasileira. E eles falam sobre viajar no tempo. Ela conta a história da Sofia. E que, de repente, acontece alguma coisa com a Sofia. Que faz ela voltar no tempo e tem que viver naquele passado até ela achar um modo de voltar pro futuro. Que é o presente. Entendeu? Se você gosta de viajar no tempo, é assim mesmo. Porque o tempo você acostuma, tá? Aí como é que é a viagem no tempo, né? Aí eu... Eu comprei. Que eu gosto. Último, mas não menos importante. Eu também comprei o... Fim da Eternidade do Isaac Asimov. Que... Também fala de viagem no tempo. A história de um cara que trabalha numa organização que controla o tempo. Só que aí ele tá apaixonadinho por uma molezinha. E aí ele, pra salvar a mulherzinha, resolve botar tudo. Perder, inclusive, o emprego dele. E aí ele vai salvar a mulherzinha. Parece brega, mas... É viagem no tempo. E eu gostei. Então... Mais um. Mais engraçado, quando eu comecei a filmar e separar os livros pra poder falar, nem que parecia tanto livro. Mas agora que eu vou pegar todos eles, vai parecer um absurdo. Quer ver? Gente, esse aqui é o meu book haul de julho. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, deem aquele joinha esperto. E não se esqueça de se inscrever no canal para outros vídeos. E eu vejo vocês no próximo mês. Ou quando eu conseguir acabar de ler toda essa história aqui. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tô morrendo com a menina, veja isso.